Influência na TV infantil Punk, a levada da breca ajudou a pavimentar o caminho para outras séries infantis que abordam temas sérios, como Full House e Blossom. Merchandising de sucesso Além de brinquedos e roupas, a série também lançou uma linha de material escolar que incluía cadernos, mochilas e estojos. Episódios especiais A série apresentou episódios especiais focados em feriados como Halloween e Natal, que são lembrados por sua atmosfera festiva e mensagens positivas. Humor leve Embora abordasse temas sérios, a série sempre manteve um tom leve e humorístico, fazendo com que fosse acessível e divertida para crianças. Influência de escritores Os roteiristas da série muitas vezes inseriam suas próprias experiências de infância nas histórias, contribuindo para a autenticidade das tramas. Mudanças de elenco Alguns personagens secundários foram reformulados ou desapareceram ao longo da série, refletindo a evolução natural das histórias. Promoções em TV A série foi frequentemente promovida em outros programas da NBC, aumentando sua visibilidade e atraindo novos espectadores.